E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorsauro, no vídeo de hoje galera eu trago um vídeozinho pra descontrair, aquele vídeozinho pra gente dar aquela relaxada, Eurotruck Simulator 2 galera sim, vamos aqui no mercado de trabalho, já vamos pegar um frete aqui pra gente fazer, nós estamos aqui em Castle, vamos ver aonde a gente pode ir aqui em Castle, bom tem um monte de lugar que volta na verdade, eu não queria voltar, eu queria ir, tá legal, nós temos pra cá, aqui eu vou pra onde? Aqui eu vou pra Osnabruck, volto pra cá, volto pra cá, vamos fazer esse aqui mais curtinho, beleza, se bem que esse aqui dá 7 mil né querida, 7 mil já muito me interessa, já fica muito, muito, muito bacana, vamos fazer esse daqui então, de 7 mil, por que que eu tô fazendo isso galera? Porque eu quero adquirir, nossa tá carregando o cenário agora, eu quero adquirir galera, eu quero na verdade ampliar a nossa garagem, por isso que eu tô correndo atrás do prejuízo, por isso que eu tô fazendo aqui as missões pra gente comprar a nossa garagem, ampliar a nossa garagem, eu vou ampliar, não vou comprar uma garagem nova, e não vem ninguém, e também eu quero comprar um outro caminhão né, pra gente começar aí, ter funcionários, pra gente conseguir mais, grana mais rápido né, porque grana vocês sabem que é importante, com grana que a gente vai fazer a paradinha ficar muito louca, tá ligado? Grana é muito importante, meu querido, eu já tô acima da velocidade, eu tenho que ficar de olho nisso, eu começo a correr de baixo, e correr de baixo, então é bacana, abriu o semáforo, é aqui, onde a gente tem que ir Vamos pegar aqui, virar, virar mais um pouquinho queridão, tá ali a nossa entrega, chegou, beleza, vamos pegar aqui a nossa entrega galera, tá aqui ó, essa é a entreguinha aqui, pegar, tá aqui na nossa frente já a entrega, vamos fazer a volta pra gente engatar ali o nosso queridíssimo reboque, a nossa queridíssima carga Vamos olhar, opa, opa, calma, fica nervoso, fica nervoso, atenção, atenção, coração, coração Tá baita errado, mas tudo bem né, ah, eu odeio quando a gente faz isso, cara, não sei porque ele vai sozinho pra frente, tá ligado? Vai, vai, devagarinho, devagarinho, aí beleza, engata ali o reboque, levantando as pétalas do reboque Agora sim, agora podemos prosseguir galera, agora podemos prosseguir Muito obrigado, queria agradecer primeiramente aos novos inscritos, chegou bastante gente nova no canal, me deixa muito feliz, obrigado a todo mundo que chegou aí Obrigado a você que compartilhou aí nas suas redes sociais, que mostrou pros amigos aqui o canal, eu fico grato de coração pra todo mundo que tá apoiando aí o canal Muito obrigado, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, porque eu peguei bastante inscritos só esse mês, eu acho que foi o mês que eu mais peguei inscritos, o que me deixa muito feliz Vamos seguindo galera, tá tudo tranquilinho, ativei aqui o nosso controle de cruzeiro, a gente pode ir aqui, tebuena, 51 a gente não chega a levar multa galera, ai freia, ai freia 51 a gente não chega a levar multa, então é bem GG, well played, é bem tranquilinho Vamos esperar aqui o mano, semáforo, 3 dias semáforo, tá legal, semáforo eu achei que só no Brasil que semáforo era demorado, mas eu tô vendo que até na Europa o ciclo Semáforo era demorado pra caramba, tá legal Galera, já vou aproveitar aqui no começo do vídeo e pedir o seu like, a sua avaliação, você sabe que é muito importante pra mim Se é a primeira vez no canal, bem vindo, eu sou o Terrorsauro, já se inscreve aí, não perde tempo, compadre, nós temos um monte de vídeos rolando aqui no canal Vídeos diários, de games, tudo que a gente mais gosta, é videogame galera E se puder também, eu já falei compartilhar, se puder compartilhar então, dá aquela moralzinha, compartilhe, eu vou ficar muito agradecido Agora vamos subir pro 60, aqui é 60 compadre, 60, vamos manter aqui 60 km, vamos manter a velocidade Eu tô com muito medo de levar multa galera, multa não é uma coisa legal pra quando você tem o objetivo de conseguir ampliar a sua garagem Porque você precisa de toda a grana possível Olha, já falando em multa, a polícia já apareceu, tá legal, não dá 5 minutos de vídeo, a polícia já apareceu Vídeos, o cara vai me ultrapassar, vai lá com o Padre, pode ultrapassar queridão Tá GG aqui Lá vai um Ford Fox, parece um Ford Fox né Não sei se a Ford patrocina esse, eu não, eu tenho que olhar se tem, eu acho que não tem caminhão da Ford nesse jogo Tô muito louco galera, será que tem? Eu sei que tem da Volvo, tem da Mercedes, tem da Renault Tem da MAN E deve ter mais alguma que eu tô esquecendo galera, são tantas São tantas, tá ligado? São tantas Esse trabalhinho aqui é meio longe galera, tá 3 e dá 4 horas no tempo do jogo, de viagem Esse caminhozinho aqui guys Uma coisa interessante galera, é que eu tô gostando bastante de jogar esse game aqui Esse game aqui pra relaxar, cara, se você não conhece esse game, fica ali queridão Conheça esse game aqui, olha, pra relaxar ele é o jogo Se você tá estressado, pega esse jogo aqui que você, nossa, vai passar o tempo muito rápido E você vai se desestressar com certeza Se sentinha, vamos de buena, não temos tempo Eu podia tá roxando? Podia tá roxando, mas não há necessidade nenhuma galera Eu tô fazendo uma coisa também guys, não sei se eu já falei pra vocês Eu tô fazendo meu personagem dormir à noite Sim, mesmo que ele não esteja ali com a barrinha 100% cansado Eu faço ele dormir à noite O que, meu querido, é muito bom, obrigado E outra coisa que eu tenho que fazer também, é nós temos que abastecer Eu só tô com 212 litros E vai dar pra gente andar 429 quilômetros agora Tá ali no cantinho direito ali do contagiro, ali ó Em cima do motor ali, tão vendo ali? Tem ali ó, 210, embaixo 426 Então ali é 210 litros Sem combustível, é, eu já imaginei Nós temos 209 litros agora, 208 E nós podemos, nós temos aí uma autonomia de 422 quilômetros É bastante coisa? É bastante coisa Só que é bom a gente abastecer, né galera? Vamos e viemos É melhor a gente manter abastecidinho Seguindo aqui de boa, 60 quilômetros Teoricamente eu não sei como é que é caminhão, galera Mas se a gente anda numa, na marciota, digamos assim Se a gente anda, anda numa velocidade tranquilo, né? Uma velocidade de cruzeiro, assim, bem tranquilinha Teoricamente a gente economiza mais combustíveis Outra coisa que eu quero fazer também Vocês estão vendo que eu estou preenchendo ali A entrega A entrega frágil, né? Pra gente ganhar mais dinheiro com entregas frágeis E também ganhar mais dinheiro com entregas de alto valor Depois eu vou começar a upar a ecodireção ali Que é pra você economizar combustível Vai ajudar bastante também Porque a gente vai economizar combustível E vocês sabem que combustível, na verdade, aqui É um gasto que a gente tem, né? Então, economizar combustível é sempre muito bom Descidinho agora Ele dá aquela embaladinha marota Mas é tranquilinho também Tem 300 e poucos quilômetros, galera Eu acho que a gente vai conseguir chegar num posto Antes de terminar aqui A parada Eu nem vi quantos quilômetros Essa entrega Se bem que já falta duas horas aqui no jogo Pra gente terminar a entrega Eu acho que dá tranquilinho pra gente entregar E ainda tem combustível aqui Pra gente E olha só que lugar bonito, velho Que lugar bacanudo, tá ligado? Bem verde Ah, um cara com combustível ali passando do lado, tá ligado? Um cara com combustível passando do lado Podia parar aí e abaixar a cena, querendo Ficar de... Galerinha tudo me seguindo ali, ó Galera, esse é um caminho legal pra vocês me ultrapassar, hein? Esse era um caminho GG Tem uma reta aqui Dá pra me ultrapassar tranquilinho e aberto 64 quilômetros Ali nós temos os tratores Olha só A galera tá trabalhando ali Os trator tão parado Parece que os trator tão parado Mas às vezes acontece Tem gente passar e tem gente se mexendo ali E o trator tá trabalhando Isso é muito legal, galera É muito bacana Que não deixa o jogo tão vazio assim, né? Porque a princípio Esse jogo aqui é como se fosse um jogo pós-apocalíptico Pós-apocalíptico Quase você não vê pessoas Em algumas cidades você vê alguns NPCs Mas é bem raro assim você ver NPCs E os NPCs tem todo aquele poder De teletransporte do Goku Ele sai de um lado e aparece no outro A coisa é incrível A coisa... Lógico, né, galera? Eu tô brincando Eu sei que o objetivo do jogo não é ser, digamos, um GTA Alguma coisa assim O objetivo do jogo é se focar em transporte e nos caminhões, né? Tanto é que a modelagem dos caminhões é muito bem feita Eu fico de cara, cara Como eles conseguiram fazer uma modelagem 3D De uns caminhões tão legais assim? Cara, tem até o detalhe do parafuso, galera Você vê que tem um parafuso ali Tem um relevo de um parafuso Isso que é muito legal Será que eu abasteço aqui, galera? Ou eu passo reto? E agora? Abasteço ou passo reto? Eu vou passar reto Falta 361 km Acho que eu não vou precisar aqui Vou passar reto aqui Beleza Mais pra frente a gente encontra outro posto E a gente abastece A gente já vai pegar uma autoestrada ali Geralmente as autoestradas já tem combustível de vez em quando Olha aí o monte de... Será que é feno essa parada aí enrolada, galera? Deve ser, né? O monte de feno Deixamos ali o posto pra trás Ó, cheio de monte assim É muito legal, cara Que cenário da hora Cheio de árvores As árvores são nozes Chegando aqui no Mano Cruzamento Dei começar a parar Porque, né? Tava embaladinho tão legal Tá legal O brother vai deixar a galera entrar Esse, cheguei perto Ele já andou pra frente Tá vindo alguém? Tá vindo alguém? Aparentemente não Então vira, vira, vira Vira aqui a câmera primeiro O único problema é Se eles deviam fazer Eu não sei se já tem algum mod Alguma coisa Pra isso aqui ficar em VR, cara Se ficar em VR Vai ser muito da hora Você jogar isso aqui em VR Vai ser muito massa Vai ser muito bom jogar isso aqui em VR Esse aqui é um jogo Que tem um potencial muito grande Pra ser legal em VR Vamos lá, vamos lá Bota a velocidade Agora é 80, compadre Agora é 80, compadre Deixa o brother ali Passar E aí, caminhão, beleza? Como que tá? Agora eu tenho que assumir aqui A paradinha Vamos lá, cara Vamos lá, cara Esse aqui eu não vou entrar aqui Agora sim Agora a gente pode seguir Viagem tranquilinhamente Não tão tranquilinhamente Porque a gente precisa de combustível, né? E combustível, vocês sabem É muito importante Vamos pegar pra cá de novo Que a gente vai descer na próxima Nossa, não vai dar nem pra aproveitar Aqui os 80 km por hora Tá legal? Ativar aqui o controle de cruzeiro Se você não tá ligado, galera Eu fiz um vídeo ensinando a configurar O controle do Xbox Pra você jogar legal Aqui O Eurotruck Então, cara É muito legal Não sei se vocês sabem Eu jogo o Eurotruck Com o controle do Xbox, tá? Então fica muito bom Essa configuração Que eu voltei Lógico, se você pode alterar A configuração Fique à vontade Vou passar por aqui mesmo Porque esperar Essa galera Dar licença E aí, cara Beleza? Tô passando aqui Pelo cantinho, hein? Tranquilo De boa Fica na paz aí, brother Aquela descidinha ali Eles sempre impactam Não sei porquê Dá pra descer tranquilamente Vocês viram que eu desci A 80 km por hora Aquela descidinha ali É muito tranquilinha E nunca Pelo menos até agora Eu nunca tive problema Naquela descidinha ali De ter um carro Na outra pista E causar um acidente Então eu desço ali Às 80 km por hora E é GG Porque é permitido Descer 80, né? A galera desce ali E aí, para Ai, queridão Não Tá legal? Você começa a pegar A manha do negócio Isso que é muito legal E aí, rapaziada E aí, rapaziada Vocês não vão acelerar Eu vou tocar aqui Pelo cantinho aqui Pra dar aquela Outra passada marota Se eu conseguir Os caras já estão pegando Velocidade de novo Então, beleza Deixa eu voltar pro meu ladinho Eu já ia passar, né? O sinal abriu bem Na hora que eu tava passando Então é GG, né? Vamos continuar Subskindo Ainda vem um caminhãozinho Um carrinho azul Bonitinho Nham-nham Eu fiz uma live, galera No YouTube Se você perdeu O EFELUSBUTZ Mas tica dica Tem a live aí gravada É... Eu jogando no Reino Unido Sim Por que eu jogando no Reino Unido? Qual é a diferença De jogar no Reino Unido? A direção é... Ao contrário Ao contrário do que a gente Tá acostumado, né? Porque pra eles Nós dirigimos ao contrário Mas a direção lá Nossa, querida Não, a direção é a direção é o contrário Dá uma bugada na mente Dá uma bugada na mente Eu acho que fiquei quase um dia todo Jogando no Reino Unido Aí depois eu voltei pra Alemanha Alemanha dirige do jeito que a gente tá acostumado Ai, que bugou mais ainda Tá legal? Ai, que bugou mais ainda pra ver Nossa, eu fiquei perdida Ai, é muito da hora, cara Nossa, dá uma diferença na mente Que vocês não tem ideia Ó, vamos chegar num túnel Já tá terminando aqui o nosso passeio Estamos com 69 mil Oi Nós precisamos de 180 Pra comprar Pra ampliar a nossa garagem Ou pra comprar alguma garagem, né? 180 Se eu não me engano Era 120, galera 120 mil você conseguia Eu devo Porque teve atualização Não sei se vocês perceberam Que melhorou Pelo menos o que eu percebi Que melhorou Foi o GPS Porque Cara, mas Na minha mente Era 120 mil Não sei se essa atualização Atualizou pra 180 mil as coisas Porque ficou muito caro 180 mil é muito caro, velho Você tem que passar mais tempo, tá ligado? Mais tempo na parada O que não é legal Ai, aqui é 50, galera Diminui tudo Tá ligado? Lá vai o cara perder todo o embalo Que ele tava, tá ligado? Vamos, galera É 50, não é pra dar ré Vai, 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 vai Tem esse carrinho aqui na frente Que parece uma parati Ah, cara Não, velho Se bem que eu vou ter que entrar, né Eu vou ficar desse lado aqui já Não tem problema Eu vou ter que entrar pra direita mesmo Galera, é 50 Vocês tão andando a 43 Eu fico perda a vida Até na vida real Tá ligado? A parada é A estrada é a 80, galera A 50 Eu fico Não, queridão É 80, queridão Pisa, tá ligado? Quer ver que quando Você tá Tá na BR Andando lá É a 80 E o cara da esquerda Tá a 50 E o da direita também E você tem que ficar esperando As duas lesmas Se decidir Eu fico muito perda a vida Parei longe do carinha? Parei longe Ó Tem o meu espelhinho ali Que eu posso olhar A frente do caminhão Nossa, espelhinho Nossa, esse espelhinho É muito da hora Vou botar uns espelhinhos Desse até nos carros Não tem que entrar aqui Ali atrás A gente vê o porto Olha só The background E a gente não pode Passar pra frente Obviamente, né? Porque senão Ah, cara Tu vai Eu peguei Ah, eu peguei um pouquinho Da calçada Tem problema Tem problema Importante Que não deu problema Importante Aí, cara Olha A galera trabalhando Tô chegando aqui Com a carga Pra essa galera Terminar e construir aqui Se bem que eu já vim aqui Umas 30 vezes Está no mesmo negócio Será que a gente Estão copiando o Brasil? A construção Está no mesmo jeito Que estava antes Tá ligado? Aí Chegamos Galera Chegamos Galera Vamos pular aqui O estacionamento Trabalhador qualificado Nossa, 16 mil Vou passar pro level 13 É muita coisa Level 12 Na verdade Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar A sua avaliação Ela é muito importante Pra mim Se é a primeira vez No canal Inscreva-se no canal Pra não perder Os próximos vídeos Compartilhe também Nas suas redes sociais Pra me ajudar Com a divulgação Do vídeo do canal E a gente se vê Lógico Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau